Nota oficial. Caso de polícia. Corinthians informa. Vocês lembram dos escutas das câmeras que foram divulgadas na última semana? O Corinthians acaba de se manifestar sobre isso. Então antes da informação, já deixa seu like, se inscreva no veículo de informação e desce e ative as notificações. Antes, claro, agradecer a esportiva Bete, casa de apostas, que joga junto com o torcedor corintiano. O Corinthians informa sobre dispositivos de espionagem encontrados tanto na sede do clube, no Tatuapé, e no CT da base. Sobre isso, acho melhor a gente ler a nota junto aqui, pra vocês ficarem antenados e ligados sobre o que tá acontecendo sobre esse caso de polícia que aconteceu no clube do Parque São Jorge. Então vamos lá, rapaziada. O Corinthians aí informou, em nota oficial, que foi feita uma varredura pela empresa Aus Defense, eu acho que é assim que se pronuncia, que pertence ao grupo KEGB, nos dias 29 de dezembro e 10 de janeiro deste ano. As varreduras foram realizadas na sede social do clube, lá no Tatuapé, e no Centro de Treinamento do Futebol Profissional e da base. E nessa varredura foram encontrados, atenção pra isso daqui, hein, um sensor de presença com uma câmera oculta instalada em seu interior, na recepção do quinto andar do prédio administrativo, onde está localizada a presidência do clube. Outro sensor de presença, ainda na recepção, logo acima da porta que dá acesso à ala do presidente, com equipamento adulterado e resíduos de cola em seu interior, aparentando ter sido utilizado para finalidade semelhante do primeiro dispositivo encontrado. Um terceiro sensor de presença com características semelhantes ao anterior, vazio e aparentado ter sido usado para finalidade semelhante. Na própria sala do presidente, acima de suas poltronas. Nova câmera oculta dentro de um sensor de presença, em uma das salas de reunião, no CT da base, a qual estava conectado um gravador de DVR escondido no fogo. Com o término do trabalho de varredura e posterior, elaboração de relatório da empresa de segurança, foi documentado um boletim de ocorrência no distrito policial do Parque São Jorge. Bom, rapaziada, caso de polícia, caso grave. E a identidade corintiana veio informar o que o clube trouxe até a fiel torcida em nota oficial. Qualquer atualização sobre este caso, a identidade corintiana vem atualizar o torcedor corintiano. Deixa seu like, se inscreva no veículo de informação IDC e ative as notificações. Vai, Corinthians! Mesmo com tudo isso, se não for, nós tudo empurra.